Dois autores de roubo e extorsão foram condenados a 28 anos e seis meses de reclusão em regime fechado depois de uma sentença do juízo da vara única da comarca de Mutum. A vítima retornava para casa por volta de 8 da noite e foi surpreendida por dois homens armados que anunciaram o assalto. Pesou para a sentença o fato da vítima ser amarrada e após algumas horas em poder dos autores, a dupla fugir com o veículo da vítima com celular, TV, dinheiro e joias. Está aí então o veredicto, 28 anos e seis meses em regime fechado.